Salve pessoal, família, muito bem-vindos a mais um vídeo para quem não me conhece, são os nomes de galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, rapaziada. Hoje nós vamos fazer um react do primeiro vídeo do meu canal, rapaziada, lá nas antigas, três anos atrás, mano, quando eu comecei meu canal no YouTube, rapaziada. Então hoje eu vou reagir a esse vídeo e não se assustem, rapaziada. Antigamente eu gravava vídeo muito mal. Não que hoje eu grave super bem, mas eu dei uma melhorada muito boa e nesse vídeo eu quero que vocês deixem um comentário para vocês aí, ver se eu melhorei na qualidade de edição, melhorei nas gravações. Espero que tenha melhorado, né? Espero, assim, seja, né? E onde tudo começou, né, mano? E vou gravar esse vídeo aí para nós reagir um pouco, lembrar da nossa história lá do passado de quando foi para começar, né? Quem diria, né, mano, um dia eu ia gravar vídeo para o YouTube, para quem me conhece pessoalmente sabe que nas antigas, nas antigas, agora hoje em dia sou um pouco menos envergonhado, mas nas antigas eu era muito envergonha, até para me conversar com pessoas eu tinha bastante vergonha, mano, mas graças a Deus, graças ao YouTube também isso foi mudando, hoje eu tenho já um pouco mais de prática para conversar com as pessoas. Hoje, pelo menos no YouTube, eu já me solto um pouco melhor, né? Faço minhas besteiras lá e estou nem... Às vezes eu passo vergonha a ler ali no canal, nos vídeos ali, mas eu estou nem aí, mano. Eu me divirto, é importante estar se divertindo, fazendo aquilo que gosta. E tudo isso aí vai ficar de lembranças para o resto da minha vida, para os meus filhos, depois futuramente para os meus netos, para os meus bisnetos. E é isso aí, mano. Então, hoje nós estamos nesse canal desse cara muito lindo aqui, que postou vídeo hoje, rapaz, 10 horas atrás, tem 14 visualizações, hein? Acho que tem, na real tem mais, né? O YouTube aqui na televisão às vezes dá meio atrasado, mas vai lá, deixa o likezão nesse vídeo aqui que eu postei hoje, rapaziada. Que agora, na real, é ontem, né? Porque eu estou postando esse vídeo hoje, né? Então vocês entenderam, né? Vou no canal dessa pessoa muito bonita. O canal do Nando Garcia. Cê é louco, hein, mano? Quem diria nós um dia com o canal no YouTube, né, mano? Graças a Deus aí, mano, batemos a nossa meta aí de 1.500 inscritos, mano. 1.500 inscritos, né? Quem diria, né, mano? Eu pensei naquela época lá. Nossa, será que para nós atingir 1.000 inscritos já vai ser difícil, né? Imagina passar disso. Até para atingir 100 inscritos eu achei que ia ser bem difícil, né, mano? Mas graças a Deus aí, Deus não deixou nós desistir do nosso sonho. Estamos aí na luta, mano. É complicado. Para quem sonha em ser YouTuber, gravar vídeo para o YouTube, sabe como é muito difícil, mano. Persistir nos vídeos ali. Às vezes tem gente que te desmotiva. Diz que às vezes os vídeos são maus, são ruins. Mas você tem que ter fé e acreditar nos seus sonhos. Se você realmente gosta daquilo, tem que persistir, correr atrás e fazer acontecer, né, mano? Às vezes eu tinha, às vezes, que eu pensava em desistir do meu sonho. Deixar tudo para trás e viver a minha vida normal, né, mano? Mas às vezes Deus tocava em mim de novo. Não, vou seguir com o meu sonho. Vamos ver no que vai dar. Vamos persistir. E hoje, graças a Deus, ainda temos mais de 200 vídeos aí no YouTube. E o nosso canal aí está batendo legal a quantidade de inscritos, né, mano? É um canal pequeno. 1.500 inscritos é um canal pequeno, posso dizer assim, né? Mas é o nosso sonho. Estamos batalhando para isso. E se Deus quiser, um dia ainda vamos viver disso, mano. Meu sonho é viver do YouTube. E se Deus quiser, mano, eu sinto no meu coração que um dia eu vou viver do YouTube, mano. Vou ser um grande YouTuber e ainda tem muita coisa para me aprender. E Deus vai soltando nós assim aos pouquinhos, né, mano? Porque se de repente, do nada, assim, o buffet eu cresço, às vezes a pessoa acaba ficando um pouco arrogante, um pouco desumilde. E isso eu não quero ir para a minha vida. Eu quero ser uma pessoa humilde, como eu sou. E quero poder estar ajudando o próximo também aí, os YouTubers, se juntar a tudo e fazer aquela resenha pesar. Mas vamos parar de falar. Vamos gravar o nosso vídeo. Reagindo ao nosso primeiro vídeo no YouTube, mano. Esse é o primeiro vídeo que... Tem um outro primeiro vídeo que eu postei, né? Mas que era na época da Comet ainda. Mas aquele lá foi mais andando de móvel, tipo um motovlog. Nesse primeiro vídeo que agora eu estou dizendo aí para vocês que eu vou reagir. Esse é o primeiro vídeo que eu fiz realmente no meu canal falando, né, mano? Então, vai ser muito engraçado. Eu falava tudo errado, fazia os bagulhos tudo muito loucos. Mas vamos assistir comigo aí, rapazes. Vamos relembrar o nosso passado. E vamos embora. Bora para o vídeo, então. Então, isso é, família. Vamos reagir ao nosso primeiro vídeo aqui no YouTube. Segundo na real, né? Mas primeiro fala, né? Trouxe essa equipe para reagir o vídeo aqui junto comigo, né, mozão? Vamos relembrar o início do maridinho no YouTube. Estou aqui pelo celular aqui. Vamos dar início aqui, mano. O vídeo hoje em dia, três anos atrás, tem 168 visualizações e 30 likes, rapaziada. Se vocês quiserem, para quem chegou novo aí no canal e quiser ir lá assistir o vídeo lá, ele é bem curtinho, é, um vídeo de 2 minutos e 35, então... Era o início, início de tudo, né? Coisa lá, esquece, né? Esquece. Então, vamos dar início aí ao vídeo, rapaziada. Espero que não atrapalhe. Eu estou assistindo televisão aqui, né? Então, vamos assistir aqui e vamos dar. Preparado, mozão? Então, vamos dar um pouco de risada. Aí, ó, rodando o vídeozão pesado, mano. É o que é das antigas, nem me desce, entra aí, ó. Salve, salve, família. Bem-vindos a mais um vídeo. Eu não quero me deixar muito alto por causa do bagulho ali, deixa eu aí aqui. Eu quero vocês apresentarem a minha Comet GTX. Ah, eu estava em 15. Tá, porque eu deixei baixinho para não atrapalhar a minha edição. Tem umas coisinha para mim fazer, umas multiplicações em dia. Eu quero colocar pneu, eu quero colocar pneu, eu quero botar um pneuzinho de Ronit para ela ficar chato. Olha que cara bonita que ela era. Por forma da minha fofainha, não é isso? Eu quero que vocês também me dêem algumas dicas do que eu posso fazer pra ela. Não dá um pouquinho, muita coisa. Calma aí! Daí eu estou fazendo esse vídeo mesmo, mas só para apresentar para vocês. Não dá um pouquinho, rapaz. É que eu estava apresentando a minha Comet, mano. Cara, nunca postei nada de vídeo dela. E vocês perceberam, mano? Deixa eu botar. Claro, nunca postei nada de vídeo, nem foto no YouTube, porque eu tinha começado o canal agora, né? Eu estou falando por isso que eu era muito noobzão da época, mano. Mas é isso aí, esquece. Vocês perceberam que nesse vídeo aqui, todos os cortes que eu boto, aquela transição de imagem, mano. Eu tinha essa mania no começo de fazer essas transições de imagem. É porque eu não entendia muito da edição, mano. Tudo que eu sei editar hoje num vídeo, fotos, essas coisas aradas todas. Aprendi tudo sozinho, mano. Tudo me metendo a cara, fazendo sozinho. Então, por isso que no começo eu me perdia muito nessas edições assim. Toda a vida que eu falava alguma coisa e não gostava, eu cortava. Daí eu já botava aquela transferência de imagem, transição, né? Ou emenda ali. Transitava tudo, mano. Então eu era muito noobzão. No começo eu tinha muita vergonha. E graças a Deus isso foi passando. Hoje em dia eu me solto um pouco melhor nos vídeos, né, mano? Eu fiquei mais bonito. Eu tô mais bonito no passado ou eu tô mais bonito no presente agora? É que ela era mais noobzão, né? Já tem até agora, né? Naquela época eu tava com quantos anos? Dezoito, né? Dezoito anos, não. Ah, ou vinte. Acho que eu tinha uns dezenove, vinte anos por ali. Hoje eu tô com vinte e quatro, né, mano? Tô naquela idade desses homens. Só fazer as contas. Se há três anos atrás, vinte e quatro. Ah, então eu tava com vinte e um anos. É? É mesmo, vinte e um anos. Tava com vinte e um aninho, hein, mano? Sem barro, que eu trabalhava de promotor de vênios. Daí não podia ter barro, essas coisas, né? Então vamos continuar o vídeozão aí pesado, né? Então vamos embora pro vídeo sem enrolação. E não se esquece de deixar o like pra fortalecer o nosso canal, que começamos agora. Deixa o like, compartilha aí com seus amigos aí. Não se esquece, não esquece de se inscrever. Se inscreve sempre, ó. Deixa o like. Deixa o like, porque isso aí é muito importante pro canal, hein? Estoura o dedo no like, rapaziada. Lembranças boas, hein, rapaziada? Lembranças muito boas, hein? Onde tudo começou, mano. Aí a presa tá na minha comment. Se liga no bagulho. Já vai naquelas takezinha que eles quisessem sinistro, hein? Já sei, é de sangue já, vindas antiga, hein, mano. Saudade dessa moda. E falei pra vocês, né? Essa moto foi trocada no tipo, onde que eu acabei depois devolvendo pro cara, pegando tipo de volta. Mas deixa eu lembrar essa boa essa moto aí. Foi por causa dela que nós começamos o nosso canal no YouTube hoje, mano. O meu irmão. O meu irmão. O meu irmão era massa pra caramba, tá? Ah, desculpa, né? Olha aí. Olha aí. Ó, saudades. O meu irmão. O meu irmão. E aí família, como vocês puderem acompanhar o vídeo, ela tá naquele estado lá, tem algumas coisas que vamos fazer. Tinha muita coisa pra fazer, não era pouca coisa, era muita coisa. Nós vamos melhorando, adaptando ela do nosso gosto, deixando ela do nosso naipe, tá ligado? Então era isso aí que eu queria mostrar pra vocês, a minha motinha aí. Comenta aí embaixo aí que desacharam, não tinha dinheiro pra comprar um disco de freio, mano. Eu queria botar pneu de Ronit na moto, cê tá doido, né? Deixar lá fora de Tóquio no street, né? Mas é isso aí família, então não se esquece aí de se inscrever no canal. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho, hein? Então é isso aí família, finalizou o vídeo, graças a Deus aí. Fala aí mozão, o que que tu achou aí? Diferente, né? Mas é legal, né? Tipo, o cara... Relembrar, deixa eu botar aqui pra dar uma clareada, mas não vai adiantar em nada também. Mas é legal, né? Tipo, relembrar o passado agora, né? Tipo, mudei bastante, né? Até na gravação e tal, né? Ainda mais... como é que passa o seu vídeo? Mais envergonhado, mais acanhado, mas graças a Deus é ser aos poucos... Tipo, conforme o tempo vai passando a gente vai melhorando a nossa personalidade, vai melhorando tudo, né Xero? Minha vida! Fiquei mais bonito hoje, graças a Deus aí. Deus abençoa a beleza aí. Ah, ninguém gosta de ser chato. Ai, amor, deixa eu mexer um pouquinho. Toda vida me chamaram de feio, magrelo, tripa seca, agora deixa eu me achar mais bonito. Isso que eu não tenho dinheiro, imagina quando eu tiver dinheiro então. Meu Deus, daí eu vou ficar um galã de cinema, daí eu ator de Hollywood. Ah, mas todo mundo com dinheiro, todo mundo com dinheiro fica benéfico. Então não esquece, né rapaziada. Então gostou do vídeozão aí? Legal, é bom lembrar, me lembro daquela época. É, mano, era muito noobzão. E nem contei, né rapaziada, esse... O canal no YouTube só aconteceu por causa daquela moto ali, que eu acabei trocando o tipo na Comet. Aí na... Quando eu vendia a Comet, o tipo tava com suspensão A e eu acabei vendendo a suspensão A. Vendei não, né? Eu troquei a minha suspensão A do Fiat, tipo, troquei nessa GoPro que vocês estão me assistindo aí agora. É uma Hero 3 e tem ela até hoje, mano. Três anos já de uso aí e tamo levando, mano. E essa aqui, depois que estragar ou comprar uma moderna, essa aqui vai ficar de lembrança aí de onde tudo começou, né rapaziada. Começou tudo numa GoProzinha, num celularzinho, era o Samsung J2, né. Todo quebrado. Todo quebrado, antigasso. Nossa, mas meu Deus, começou sinistro ali as épocas do canal ali, mano. Pra editar o vídeo era tudo travadão, né, lembra? Nossa, mano. Tinha hora de dar uma montagem de jogar na parede. É, rapaziada. Hoje, graças a Deus, eu tenho esse... É Samsung? Esse aqui também, né? É um Samsung... A01. A01, mano. Já é tipo... Não é uma geração das mais top, mas é um celular muito top, mano. E todos os meus vídeos que vocês assistem aqui no canal, é tudo editado por esse celular aqui, mano. Usa o aplicativo KineMaster e tal. Hoje até aí na minha vida. E é isso aí, rapaziada. Então o vídeozão foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele likezão pesado, mano. Se quiser, nós reage mais alguns vídeos aqui do canal antigo. Deixa o comentário de vocês aí. Então, valeu. É nóis. E foi.